Copa Truck definiu os três últimos finalistas para a grande final da competição que acontece no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Confira! A Copa Truck definiu no último final de semana em Curitiba os três últimos finalistas para a grande final que acontece no próximo mês em Interlagos. Com o sétimo e um sexto lugares, respectivamente, Valdeno Brito levou o título da terceira Copa graças principalmente às duas vitórias obtidas na etapa anterior em Cascavel. Valdeno afirmou que correu com regulamento debaixo do braço e apenas levou o caminhão até as bandeiradas. Por conta do restritor, o caminhão do piloto vencedor perdia 12 km por hora de reta e isso tornou impossível qualquer tipo de resistência nas disputas. Mas o importante para o campeão da etapa foi ter garantido a vaga para a decisão, onde todos correrão sem restritor e o melhor vencerá. Os outros classificados foram Felipe Giafone, vice-campeão, e Danilo Girani, que garantiu a última vaga e tirou da briga Paulo Salustiano, que venceu a segunda corrida. Girani só disputou três etapas em 2020, mas o importante foi que o caminhão evoluiu na hora certa e agora a equipe parte para essa decisão. Enquanto Giafone comemorava a chance de disputar o título, Paulo Salustiano lamentava ter perdido a vaga devido à punição no fim da corrida 1. Ganhador da primeira prova, Beto Monteiro, que chega à grande final como líder, também somou um terceiro lugar na segunda corrida. Mesmo sabendo que as chances de ficar entre os três primeiros era pequena, ele tentou e poderia ter ido muito melhor, não fosse o toque que recebeu na largada da segunda corrida. No fim, Valdeno terminou a terceira Copa com 63 pontos, contra 55 de Giafone, 54 de Girani, 53 de André Marques e 50 de Salustiano. Com isso, o ranking da grande final tem Beto Monteiro na ponta com 224 pontos, André Marques com 216, Valdeno Brito com 212, Wellington Cirino, João Augusto e Felipe Giafone com 210, além de Danilo Girani com 208. O restante do grid corre normalmente a final, mas não disputa o título junto com os outros sete. A decisão está prevista para o dia 13 de dezembro em São Paulo, no Autódromo de Interlagos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho